A gente trabalhou desde o início para realizar o jogo do dia 20, mas como a gente teve algumas evoluções, a gente conseguiu evoluir bem em algumas das etapas, hoje o trabalho já não é mais focado no dia 20 e sim no dia 16. A gente tem um setup inicial da troca para o modelo de gramado, é para que a gente conseguisse manter uma consistência no gramado a ser utilizado pelo Palmeiras. Então a variedade de shows, de modelos de eventos, tempos de cobertura, ele acabava dando uma oscilação muito grande. Então o jogador tinha uma sensação de sempre estar estreando na sua própria casa, sem saber exatamente qual era a condição que ele encontrar. Esse problema a gente pretende sanar, a gente vai conseguir garantir um padrão exclusivo, um padrão único de condição de gramado. A gente ainda continua com o desafio de viabilizar as grandes turnês. Então hoje uma grande turnê como o show do Paul McCartney, um show do Coldplay, você vai precisar de pelo menos 48 horas para uma desmontagem. A gente trabalha para limitar, diminuir isso entre 36, 24 e 36, mas varia muito do tamanho da produção. Para a gente é muito difícil fazer uma previsão de calendário, prever um show sem atrapalhar a agenda de jogos do Palmeiras, porque muitas vezes o show é consultado e fechado com a arena com pelo menos um ano de antecedência, nove meses de antecedência. É raro um show que é menos de seis meses para viabilizar ele. Então logo que chega para a gente, a gente faz essa consolidação no calendário, a gente compartilha isso com o Palmeiras e muitas vezes um bom tempo depois é que a gente consegue entender quais os dias de jogos. No modelo antigo, nós tínhamos cerca de 80, 85 mil reais de custo de infraestrutura de manutenção mês da operação. Nós tínhamos mais ou menos uns 380 mil reais por troca, chegávamos a fazer três trocas ano de gramado para o ano que tinha uma sequência grande de show como foi em 2018. E nós tínhamos um custo de energia muito grande, pelo menos uns 100 mil reais mês a gente vai ter de economia do sistema, mais a economia que nós vamos ter das não trocas. Agora a gente não vai precisar realizar novas trocas em uma sequência grande de eventos. Então a gente estima que no ano a gente deve ter uns 2 mil reais de economia. Depois de toda a retirada do material orgânico, que era grama natural e toda a parte orgânica que tinha no campo, nós fizemos um bota-fora. Depois foi feita a terraplanagem, mantendo o que era antes, o mesmo caimento. E nós colocamos esse colchão drenante, que é uma Brita 2 com pedrisco e uma emoção asfáltica. O que é emoção asfáltica? Diferente do asfalto de rua, eles usam uma lama, uma terra de asfalto e depois joga aquela emoção. Aqui não tem aquela lama, só tem emoção. Para quê? Para grudar todas essas pedrinhas que tem 10 centímetros que viram colchão drenante. Ou seja, a água que bater aqui vai passar pelo shock pad, que além de dar absorção de impacto, ele também é drenante. Tem aqui uns ramais de dreno. E passa por esse colchão. Na lateral aqui eu tenho alguns condutores, que esse colchão todo vai ser absorvido por esse condutor, por essa grelha. O que passar vai pegar na drenagem existente do Allianz, que é muito boa. Depois disso, a gente vem com quase 53 toneladas de TPE, que é o que vai fazer a absorção de impacto junto com essa mofadinha branca aqui, que é o shock pad. E eu acredito que nós vamos ter um grande palco aí para o Palmeiras poder mostrar o seu melhor futebol. Hoje a FIFA está trabalhando muito em pôr o maior número de estádio em grama sintética para diminuir as lesões. conseguiram chegar em uma qualidade semelhante à natural. Então, se o cara fala, mas aqui quica mais a bola, isso não vai acontecer aqui. Isso acontece no seu site. Porque no seu site não tem um acompanhamento de laboratórios da FIFA para testar. Você conhece algum seu site que alguém fez um teste e esquece. Então, aqui todo ano tem teste. Então, para quê? Para garantir uma boa qualidade da performance do jogador e da qualidade de jogo. E se fizer os testes que se faz nessa grama para homologar, se fizer os testes nos estádios do Brasil, eu acho que poucos vão passar no 100%. Não que vão reprovar em tudo, mas aqui só sai a aprovação no 100%. Se uma bola quicar mais, um metro a mais do que quica em uma grama natural, não sai a certificação. Se a chuteira travar, não sai a certificação. Então, eles já sabem disso tudo. Isso aqui já foi testado no laboratório da FIFA antes de vir. Agora eles só vão ver a execução da obra. Obrigado. 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 Obrigado.